Música Sanandu saravate, sama malafa lalawo Iwate, iwate, anajata kwa naseye Na manganu mande mbwaka, nefana nikya katwaka Jumelu bonine, dhosa nkudo ye ya Jumelu bonine, dhosa nkudo ye ya Jumelu gupapa, dhosa nkudo ye Tazayeli, timeni ando, fafi tuneti karua Que que sila nitua kata pura halacha kampa niampa Kote manzana kalacha pera ngal kara waluchi manamba disê Koua tenga lupa turon mamama gelukuturon yisê Música Anganar kutikafaya bimakulata talumahazo Anganar kutikafaya bimakulata talumahazo ya Sanandu sarapadzama malabalala wong Música Sanandu sarapadzama malabalala wong Música Sanandu sarapadzama malabalala wong Música 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 Audinho Malesanas Audinho Malesanas Arranco Malesanas Arranco Malesanas Haya! Haya renta na base na Suma! Audinho Malesanas Haya Fera! Haya Fera! Haya Fera! Haya Tuka! Haya Tuka! Haya Tuka! Haya Fera! Haya Fera! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações.